Música Essa é o caminho do coração 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 Pode ser que as filhas que pedem pelo caminho Não vamos tentar Ou a outra coisa Música Ooooh Sa-la-la-la-la Ooooh Sa-la-la-la-la-la Ooooh Sa-la-la-la-la-la-la Oh, 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 oh Pois a mão vai embora Se a gente não Como não pode acontecer tudo em Cristo e cara Se eu vou ser Eu vou ser Eu vou falar pra vocês Só pra mim É muito obrigado Eu vou ser Que eu não me rio Eu vou ser Que eu não me rio Eu não me rio É muita coisa Que o Bolsonaro trouxe Eu pego o 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